Bom, girando os nossos assuntos por aqui, enquanto muita gente espera incentivo do governo para comprar o tão sonhado carro, em uma das regiões mais valorizadas da capital paulista, alguns veículos estão abandonados, ocupando pouco espaço dos moradores. A reportagem da Jovem Pan foi até lá atender a uma denúncia. Acompanhe agora com Luiz Guerra. SOS São Paulo São Paulo pede socorro. Inicialmente, uma região residencial e de pequenos comércios. O Itaim Bibi se transformou em um dos maiores centros financeiros da cidade, principalmente na famosa Avenida Faria Lima. O bairro nobre da capital paulista sofre com o abandono de veículos. Uma telespectadora da Jovem Pan fez a denúncia através do e-mail sos.jovempan.com.br. Imagine morar numa rua pequena, tranquila, e de repente, três ou quatro carros abandonados ali, tirando a vaga das pessoas, atrapalhando a coleta de lixo e criando outros problemas. Os moradores da rua Antônio Felício estão passando por essa situação. São quatro veículos abandonados na via, que tem 200 metros. O dono de um deles foi identificado e se comprometeu a retirar o carro do local. Uma pessoa que não quis se identificar relata que os carros estão na mesma rua há muito tempo. Os carros estão parados? Não há muito tempo. A maioria das vezes, quando acontece de ficar muito tempo, eles tiram desse lugar e põem para outro. É mesmo? É, porque tem um determinado tempo que a CT passa e vem aí, eles têm que tirar do lugar. Entendi. Esse já está há muito tempo. Então, já já... Eles vão encostar. Eles colocam lá o aviso aí. O aviso, se não retirar, chega o guicho, sobe em cima e leva e já era. E aí vai pagar tudo que possivelmente está devendo. Você diz quanto tempo, mais ou menos, assim? Já tem bastante. Aí já tem... Eu já estou aqui há oito meses. Esse carro já está aí? Oito meses. Antes de eu chegar aqui. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informa, abre aspas, a Secretaria Municipal da Subprefeitura, por meio da Subprefeitura Pinheiros, vai enviar uma equipe de fiscalização para realizar uma vistoria na Rua Antônio Felício para adesivagem do veículo. Caso os proprietários não retirem do local, no prazo de cinco dias, o automóvel será considerado abandonado, removido da via pela Subprefeitura. Enquanto esse processo não termina, os moradores do Itaim Bibi pedem socorro. Cadê nossas autoridades? Nossos microfones esperam respostas. SOS São Paulo É um problema antigo da cidade de São Paulo, os carros abandonados. E se você também tem uma reclamação, uma denúncia, uma sugestão, entre sim em contato com a gente. O endereço é o sos.jovempan.com.br. Envie o seu e-mail. Nós estamos esperando. E se inscreva! Obrigado.